O nome da bateria é Bateria Ritmão, esse nome surgiu de 2009 para 2010 mais ou menos e faz uma alusão ao ritmo, que é o Ritmão, e ao Timão também, que é o Corinthians. Então foi a junção perfeita para a gente apelidar a nossa bateria. A pegada de macaco é uma força que vem do macaco. Até inspirado naquele filme lá, que tinha o macacão, o gorilão, aquela força de chegar para frente, de dominar o terreiro, entendeu? De tomar conta do negócio. O macaco só morreu mesmo, o gorila só morreu porque foram tirar ele de um lugar que não tinha que tirar. Foram pegar ele no lugar dele, que era a selva, para trazer para a sociedade. Então, mas ele tem a força, é aquela pegada, aquela coisa de dominar o terreiro, entendeu? É isso que o nome dele é pegada de macaco. E aí Tchau, tchau.